Hoje é para ganhar Tu és a perdição De todos os propensos que vivem para te amar Ao Mafra ou Mafra, vamos jogar Ao Mafra ou Mafra, é para ganhar Tu serás sempre o nosso campeão Mafra ou Mafra, o clube do meu coração Ora, boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder Sejam muito bem-vindos ao meu canal E este é o segundo episódio de Football Manager 2017 com Mafra Ora bem, eu já fiz a pré-época toda Já fiz algumas transferências, os bastantes mesmo Vou-vos mostrar, se calhar, primeiro Fiz a pré-época, ok Não, eu vou mostrar primeiro as transferências Que é o que tem mais interesse para vocês Antes de mais nada, fiz voltar o Kaká Como puderam ver no episódio anterior Kaká, acho que vai ser um elemento vital aqui no nosso clube Número 10 Número 10 não Ele vai jogar a 8 ou a 6 Depende Ele vai jogar aqui ao lado do Meridim Eu já estou a mostrar aqui os players todos Antes de mais nada, transferências Começámos com o Fabrice Focobo Um central ou médio defensivo Que veio do Sporting Ele para estes campeonatos é bastante engraçado É bastante fixe Tem um bom índice de trabalho Tem aqui uns atributos físicos bastante engraçados Ele ali para trinco vai ser excelente Graças também à sua bravura À sua agressividade É mesmo um trinco à maneira Bom índice de trabalho Bom trabalho da equipa Espetacular Fabrice Focobo Ainda temos aqui o Benny Médio centro Que veio do Bolonenses É um puto que se calhar Não vou apostar muito nele Eu até estou a pensar Recambiá-lo de volta para o Bolonenses Porque o make-up Nós já temos um make-up Muito, muito completo É médio centro Com futuro Mas até ver Não parece que se vai manter aqui no plantel Renildo mandava Lateral esquerdo Que veio do Benfica Internacional moçambicano Basicamente ele vai ser o suplente Aqui da nossa equipa Ainda fomos buscar o Rogélio Miranda Um central 17 aninhos Vai para os júniores Tem um grande potencial E podem ver que já tem aqui Alguns atributos interessantes Para a posição Theo Ryuki Fomos buscar este Theo Ryuki Ao Porto Imenense O Vitor Do canal Mundial 90 Mundial 90 Que é o canal alternativo Que ele tem agora Agora O Vitor Tinha-me aconselhado deste Theo Ryuki No save do Bolonenses E ele parece-me ser um médio Bastante interessante aqui Para a nossa equipa Bastante criativo A Moreirinha Um rapaz bastante conhecido Do campeonato português Ele que já foi do Benfica Já jogou em Académica Estúbal Também já teve Na Índia O que é que ele andou a fazer na Índia Mas A Moreirinha sim Médio centro Médio centro Titular Que vai ser titular Aqui na equipa Aliás Eu acho que ele me pediu A titularidade Quando eu o contratei Trabalho de equipa Não é grande coisa Nem um índice de trabalho É mediano Mas Para a posição Que ele vai fazer Até está Bastante Engraçada A Moreirinha É isto Manuel Curto Também outro conhecido Aqui De Portugal Ele que Teve a formação No Benfica Jogou também No Leiri E no Naval Também já teve No Estorelo Manuel Curto 30 Aninhos Médio defensivo Ou médio centro Ele que joga melhor Como regista Ou construtor de jogo Mais Filipe Falardo Médio centro Ou número 10 Bom índice de trabalho 19 Espetacular Bom passo Boa técnica Aqui Epá É o que eu acho Meio campo Eu acho que estamos Muito bem servidos Mais André Nunes Um puto lateral esquerdo Também com bom potencial Podem ver que eu Contratei muitos Minutos Mais um central Excelente potencial Pedro Silva Pedro Rocha Também Um central Também com bom potencial 3 estrelas e meia Rui Soutilha Lateral direito 3 estrelas e meia De potencial Mais João Serrano Lateral esquerdo Ou médio esquerdo Também 2 estrelas e meia Está listado para empréstimo Miguel Rafael Lateral esquerdo Ou central Excelente potencial Muito bom Muito bom mesmo Mais Ryan Collins Guarda redes 18 aninhos Ele que veio do Sourense A custo zero Agora Mais um Regis Canistan 19 aninhos Francês Médio defensivo Ou médio centro Está listado para empréstimo E Amadi Bakurin 18 aninhos Mais um Com excelente potencial Ponta de lança centro Ok pessoal Estas foram as transferências Saídas Não houve nada Até agora E agora Vou-vos mostrar O calendário Os jogos Amigáveis 3-0 Mafra Júnior Nada de novo Alverca 4-3 Aroca Conseguimos um excelente resultado 0-0 Juventude de Évera Um resultado Um bocado Desilusão 3-3 Mas depois 1-0 Contra O Turino Pessoal 1-0 Contra O Turino What the fuck Fiquei eu a pensar What the fuck Que é isto man É o meu Mafra É o meu Mafra O meu Mafra A ganhar o Turino Podem ver Que foi um jogo Bastante equilibrado E Fábio Pimenta A marcar O gol Da vitória Onde é que está o gol Eu quero ver o gol Posso ver o gol Benny A passar para o Bruninho Bruninho ali A jogar na esquerda Cruzou Fábio Pimenta Pau Gol Assim se fez A vitória Contra o Turino Depois 2-1 Contra a União De Lamas E ainda para finalizar 4-0 O Paredes E contra o Havanca Este pior resultado Da pré-época 1-0 Derrota Hoje Vamos ter o jogo Contra o Gafetense Vamos avançar já no calendário Pensei que já estava lá Prontíssimo para o jogo Mas não Ainda não Vamos continuar Isto foi a análise Do último jogo E tenho que começar Já aqui a fazer A equipa Titular Equipa titular Basicamente vai ser esta Já vos mostro Agora vamos levar o João Cozinho Na baliza Vamos levar O Jvari A central O Focobo Para Trinco Mais Mais Quem é que podemos levar mais? Vou levar o Bruninho Que eu gostei do Bruninho Ainda vou levar O Aleph Preciso de mais 2 Não é? Vamos levar o Manuel Curto E o Filipe Falardo Está feito Está feito É isto Se calhar o Focobo Não vai E vamos levar Vamos levar o Teoh Ryuki Vamos levar o Teoh Ryuki É isto É esta a equipa Que nós vamos levar E eu até Estou a pensar Táticas Com a Maririnha Tenho 2 recuperadores de bola E isso Assim não funciona Vou levar o Manuel Curto No lugar do Do Tiago Costa Mas o Tiago Costa Também é bom Tiago Costa Também é bom Mas vamos levar o Manuel Curto A Maririnha KK No meio campo Fidalgo na frente Coal e sendo mais O Marcelo Campagnolo Crespo A esquerda Rafael Goiano E Sandro A centrais Tiago Costa Ao lateral direito E André Caio Na beliza Pessoal É esta a equipa Titular Para o primeiro jogo E vamos jogar contra o Gaftense Pedro Santos faz 17 anos Hoje Ok Que bom para ele Muito bom para ele Fico bastante contento E vamos lá arrancar Resumo de conselhos Transferências Ok Vamos aplicar O de reserva Para o Vasco Varão Vasco Varão Não vai ter muito Espaço aqui na equipa Podem ver Eu tenho um plantel Bastante Bastante grande E eu espero que ele possa Cobrir Todas As As partes Da época Tudo o que a gente Precisar Em termos de baixas E E lesões E suspensões Espero que o plantel Consiga cumprir A época inteira E Cansaços Pá Eu já estou a percaver Isso tudo Pá Alguns jogadores Se calhar não vão jogar tanto Também é verdade Mas vamos acreditar Arctic Thunder Estreia-se no banco Ok Uma vitória fácil Para o Mafra Veremos Veremos Eu acho que não vai ser fácil O Gafetense Veio das divisões Das distritais Se não me engano Ora bem As expectativas Da direcção É alcançar a fase De grupos de promoção E alcançar a terceira Eliminatória Da Taça de Portugal Ok O jogo é já hoje Vamos lá avançar O Valduté Veio de lesão Não vou arriscar o Valduté E estamos Pronto Tem que ter pelo menos 12 jogadores Treinados Para um clube Em Portugal Atualmente 11 Então Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Vamos levar o Focogo Pronto Tiago Costa Não pode ir Vai ao Focogo Tem que ter 12 jogadores Formados Em Portugal Ui Não sabia Está prestes a fazer O seu primeiro jogo Como treinador Mafra Pode escrever O que sinto Numa ocasião Como esta Estou pronto Para fazer O que tenho a fazer Ganhar jogos de futebol Decidiu Deixar Valduté De fora É algo que se deve Aos seus recentes Problemas de lesão Sim Está apenas a descansar Ou é mais do que isso Alisson vai ter A braçadeira de capitão Que vê nele Que o transforma Num líder Sei que posso confiar nele Para definir os padrões De entrega Da parte de toda a gente Os apostadores Apontam-me Como provador A provável vencedor Da liga A esta época Penso que vamos Andar lá perto Vou considerar-nos Candidatos Até porque nós Descemos da segunda liga Qual a relevância De Rogelio Miranda No grupo Depois de acionarem Este novo contrato Podemos esperar Que seja titular E confirmando assim O seu inquestionável talento Penso que as pessoas Devem referir As expectativas Sobre ele No curto prazo Ele tem um potencial Incrível Mas tem também Muito trabalho pela frente É mesmo isso Acho que o Mafra Pode começar com uma vitória E temos trabalhado bem E se levarem Concentração e terminação Para o jogo Devemos estar bem Ok É isto Ora bem Não confias Nos teus Conselhos estáticos Ok Quem é que confia Nos conselhos estáticos Ninguém confia Ah Pedro Casimiro Vamos lá Aplicar conselhos E vamos lá Somos favoritos Mostrem-me Do que são capazes Vamos lá Começar A época Com o pé direito Espero Vamos já Encorajar a equipa Em grande Temos que começar Em grande Aqui o campeonato Vamos ver Ser complicado Bem Sandro A cortar a bola A bola tem Crespo Crespo mete em Fidalgo Fidalgo joga em Mureirinha Kaká Kaká vai ser o maestro Pessoal Mureirinha Jogou em Kaká novamente Marcelo Campagnolo Não fica com a bola Taborda com a bola no pé Remata por cima da barra Ui 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 Não abram a postana Que não é preciso Vem Kaká recuperar a bola Marcelo Campagnolo Jogou bem Alisson Pode cruzar de primeira Não cruzou de primeira Marcelo Curto Chamei-o de Marcelo Curto Não Mas não É Manuel Curto Assim é que é Ele tentou o remate E ele rematou Mas a bola ainda bateu Num central E marcamos o gol Ora aí está Ora aí está pessoal Primeiro gol Da época Nove minutos Maravilha Vamos ver aqui As imagens de jogo Quando o computador quiser Obviamente Ora aí está A Alisson jogou para trás Em Manuel Curto Manuel Curto Deu para a Mureirinha A Mureirinha Rematou Bateu em Caxias Foi a Mureirinha Que rematou E a bola entrou A enganar o guarda-redes Boa 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 É bom É bom Ponto a pé de canto KK Penalti 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 Quem é que vai marcar Alisson Vamos a isto pessoal Vamos a isto 2-0 aos 15 minutos Era excelente Era excelente Defesa Ai Alisson Ai Alisson Ai Alisson Isso não se faz Isso não se faz Alisson Oh Alisson Porquê que não fazes isto Amigo A Mureirinha Pode jogar na esquerda Para Crespo Exatamente Crespo com a bola Jogou novamente a Mureirinha A Mureirinha está muito em jogo A Mureirinha Campanhol Meteu em Fidalgo Vai cruzar Não Perdeu a bola A Mureirinha ainda Manuel Curto Gol Manuel Curto A justificar a titularidade Mas a Mureirinha muito em jogo A Mureirinha passou para trás Manuel Curto Rematou Que grande remate Com o pé direito Guarda-redes ainda Toca com a bola Com as mãos na bola Bastante bom 2-0 20 minutos De jogo Estamos a ir Muito bem Pessoal Vamos pedir mais A equipa Pedir mais Vamos pedir mais Vamos continuar Estou contente Com a exibição Continuem Rapazes Mureirinha tem Moral ok Era bom que tivesse melhor Mas pronto Rafael Goiano Ivan Fidalgo Vai jogar em quem? Mureirinha Kaká Kaká joga em Ivan Fidalgo Ainda em Ivan Fidalgo Manuel Curto Perdeu a bola Jesus Falé Rodrigues Marcelo Campanhol Que falhaço de Rodrigues Marcelo Campanhol E aqui o 3-0 Com uma grande falha Do Rodrigues Pessoal Com uma grande falha Do Rodrigues A dar a bola Completamente para o Marcelo Campanhol 3-0 No início da segunda parte Acho que está um resultado Mais que feito E agora vamos dar aqui Tempo de jogo Ao pessoal Não Cuidado Mal Mal Vamos concentrar agora Poder aqui O concentrar E não vou fazer Substituição Agora Mas aqui O lado esquerdo Onde é que o Crespo ia? Foi o Crespo Não foi o Alisson O lado esquerdo Estava todo solto E ali Convenhamos O André Kai Também foi um bocadinho Mal latido Digo eu Ora bem 60 minutos de jogo 3-1 E se eles voltam A marcar outro golo As coisas ficam aqui Complicadas Para nós Pessoal Ok Tiago Costa Com a bola Deu um em Alisson Alisson Progredi na direita Muito bem Cruzou o Marcelo Campanhol Com a bola Dominou bem Fidalgo Nada Vamos fazer Substituições Agora Agora pode entrar Aqui o Bruninho Vai jogar como extremo Extremo A atacar A left Também pode entrar Está muito bem Como ponta de lança E o Theo Ryuki Vamos pô-lo a jogar Também Como Construtor de jogo Avançado A atacar Bora lá As 3 substituições Feitas Esgotadas E vamos lá A avançar Até o final do jogo Faltam 12 minutos Mais descontos Vamos É isso pessoal Não Grande defesa Do Andrei Kai Grande defesa Muito bom pessoal Vamos pedir Vamos jogar normal Agora E vamos pedir mais Ó pessoal Vamos pedir mais Vá Então Baixaram muito rendimento Aqui nesta segunda parte Ok Tiago Costa Meteu em Alisson Novamente Tiago Costa Devolve a Alisson Cruzou Bruninho Aposto Aposto Ia dizer a barra Mas foi a aposto Kaká Livre Ui Final do jogo Pessoal Uma boa vitória 3-1 Merecida E vou Entesiasmado Dizer Congratular Aqui A equipa Pessoal 3-1 Homem do jogo Eu estava lá Não estava Estava lá Estava lá Espera Vista geral Não Não é isto Não é isto Já Vista geral Não Não é isto Onde é que eu estava Pô Também não é isto Pronto Olha Não sei voltar lá Estava lá O homem do jogo Homem Fiações duas vezes Não quero Carregar destaques Não Não Vista geral Sumário Equipa Jogadores Pós-jogo É aí Pô É o pós-jogo Homem do jogo Manuel Curto 8.7 Um gol e má assistência Muito bom E Estamos em primeiro Já estamos em primeiro E é manter assim Até o final Bem pessoal Mafra Com exibição segura Curto Estreia-se pelo Mafra Começou o campeonato Nogueira Reporta sobre a Maririnha Que está Já é capaz de jogar Na sua nova posição Ok Manuel Curto Homem do jogo Uma grande exibição Fez uma excelente exibição Deve estar satisfeito Por ainda ter marcado Um golo Muito bom Pessoal João Eusébio Visto no Dr. Armando Periquito Está a seguir o KK KK é muito seguido Pessoal KK é muito seguido Aqui no Mafra O Barzinho Está atrás dele Bem pessoal Eu agora vou dar aqui Uma avançada No save E encontramos Num próximo episódio Já Para fazer mais Um ou dois joguinhos Ok Quero deixar um grande abraço Portem-se bem E obrigado pela vossa visita Como sempre E fui Oh Mafro Mafra Vamos jogar Oh Mafro Mafra É para ganhar Tu serás Sempre nosso campeão Mafro Mafro O clube do meu coração Tua força É glória e esplendor Mafro 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 Na primeira divisão E eu vou ficar Tua força E eu vou ficar Em Tua força Obrigado.